Nossa, velho do céu. E aí, Jonathan? Não sei, irmão. Sei lá, velho. Sei lá, mano. Até agora. Na verdade, meu, você não pode nem deixar essas coisas tudo aqui pra fora, ó. É perigoso ele roubar. Tem aquela máquina ali, ó. E esse cara vai voltar. Ah, mano. Pra onde será que esse cara foi? Pra onde será que ele foi, irmão? Nino, sabe qual que é o... Sabe o que eu falo pra vocês? Certo, vocês mudaram essa casa, irmão. Mudar, arrumar uma outra casa. Porque... Mano, ele saiu pra fora aqui. Oh, 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 oh. Ah, tem um cara lá na academia, ó. Ele é lá, ele é lá, ó. Nossa, tá cagado de bebê, bravo, portão. Vai rapidão, vai rapidão. Vamos ver o que ele tá fazendo. Rapidão, rapidão. Vem, João. Olha lá, ele lá, ó. Vem, 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 João. Vem, vem, João. Tá, tá descendo. Olha lá, ele lá. Vamos. O Nino não faz academia, mas não aguenta correr, não. O Nino, vamos assondar ele. O cara tá descendo bebim, mano. Onde será que ele tá indo? Não, 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 deixa ele ver nóis, não. Vamos assondar. Então vai, vai, esbaratinado. Rapaz, ele não vai ver nóis de tão bebo que ele tá. Ele tá falhando de bebo, Nino. Cuidado. Olha lá o jeito que esse cara tá, irmão. Tá bebim, Fabinho. Tá, mano. A gente vai tentar seguir ele pra ver até onde ele vai. O que, Nino? Eu já vou do outro lado. Mas vamos espalhar pra ele não ver, mano. Espalha, 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 espalha. Espalha, espalha. Cuidado que eu tô atrás disso aqui. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Nossa, velho. O cara tá bebindo. Chegando. Chegando. Tá cagando de bebo. Vamos na outra, na outra. Eita pilasca. O cara tá escorando no muro, mano. Tá fininho. Tá até escorando no muro. Onde será que ele tá indo? Isso aí que eu ia pensar. Onde será que esse cara tá indo, irmão? Ele não conhece, mas ele tá indo num caminho que ele já conhece, irmão. Não, é. Olha lá. Ele tá indo pensando em um lugar, ele já veio pra cá. Já veio. Já veio pra cá. Vem, 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 vem. Vamos tentar chegar mais perto. Vamos correr, Fabinho. Vamos correr, Fabinho. Porque às vezes ele não vai nem reparar que é nóis, tá ligado? Se ele olhar pra trás. Não, é. Tá bebendo. Bebinho, bebinho, mano. A mãe do Nino foi desamarrar ele. Não era pra desamarrar o cara, tá ligado? Tem um cara lá com o cara. Tem? Ué. Tem um cara parado lá, né? Olha lá, ele tá falando com ele, ó. É conhecido, é conhecido. Nossa. O que que esse cara tá fazendo junto? Não sei. Ele pegou o cara, pegou na mão do cara e o cara saiu. É, o cara tá indo pegar alguma coisa no meio do mato. Onde o cara vai? Olha lá, ele tá esperando, ó. O cara sumiu, Fabinho. Sumiu, ele tá ali, ó. Abaixa, abaixa, abaixa. Ah, mano. Esse cara é traficante, ô, Jono. Será? Certeza. Será que ele veio buscar o bom? Olha lá, olha lá. Será que ele veio buscar o bom? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Nossa, mano. Entregou. Você escutou o barulho de tiro? Olha lá. Olha lá. Foi barulho de tiro, mano. Foi barulho de tiro. Ô, sabe o que que você faz? Olha lá, olha lá. Tá indo, tá indo. Mandou ele embora. Ô, o duro é que ele vai ver eu. Você não consegue ir lá trocar uma ideia com ele, Jonathan? Eu vou. Eu não sou daqui mesmo? Ele não vai conhecer você. Qualquer coisa, vocês me ajudam. Mais um. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Deixa ele ver que você tá gravando. E não mostra, entendeu, né? Não deixa ele ver que você tá gravando. O que que eu pergunto? O que que eu pergunto? Eu não sei se ele tem um bagulho aí pra vender. E o que que o cara tava fazendo ali. Opa. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí? E aí, bom? Bom, deixa eu falar. Vou falar. É, que vende aqueles bagulhinhos? O que você quer saber, irmão? Não, porque eu... É polícia? Não, Deus o livre. Que eu queria comprar, irmão. Queria comprar? É, aquele carinha lá comprou, não comprou? Que tava aí agora? Comprou, comprou. Comprou? Ele compra de vocês direto? Sempre tá aqui. Sempre tá aí. Ele tá trocando os bagulhos aqui. Não, mas tá certinho. Ele paga tudo certinho. Paga nada, hein? Nós temos que ir lá atrás dele, velho. Entendeu. Mas por que? Você quer saber? Nada, só... O que eu perguntava. Não, é que eu queria... Eu queria ver quanto que tava aí porque eu também ia comprar um bagulho, tá ligado? Eu não tenho cara, não, irmão. Demorou. É isso. Mais de pé. Então, beleza, então. Tamo junto, irmão. Tamo muito, irmão. Valeu. Tá vindo. Tá vindo. Ele vim comprar aqui direto, falou. É? Ele vende droga? Vem de droga. É os caras que vêm em casa, certeza. Ele falou assim, vim comprar direto. Esse cara aqui perguntou se o senhor conhecia que vim comprar direto e tá devendo um monte. Vamos ver se o Dux não ia passar ali na frente agora. O cara vai ver nós, né? Ele falou, mete o pé, rala daqui logo. Não, não, não. Falou? Falou. Tá no lado de eu nem ir lá? Vamos voltar pra trás. Vamos voltar pra trás. O que que você falou pra ele, ó? Eu perguntei se ele vendia essas coisas erradas, sabe? Ahn? Ele falou assim, não, aí vem por quê? Se é polícia, o que que você quer saber? Falou? Falou. Ela falou assim, não, eu queria saber o que aquele outro comprou e se ele comprou também, o outro que tava aqui. Tá ligado? Ele falou assim, comprou. Comprou e tá devendo um monte. Mano, a gente conseguiu filmar ele, irmão. Beleza, irmão? Firme. Tá por aí. Sei lá quem que ele tá falando aí, rapaz. O cara tá bêbado ali, mano. Pô. Por isso que ele tava pegando a televisão, porque ele tinha que trazer pros... Mas ele tava pegando mais coisa. Ele falou assim... Ele não tava pegando mais coisa? Tá. Tava pegando mais coisa, certeza, irmão. que esse cara vem aqui todo dia e compra coisa e não paga. Não tá pagando. Então, aí ele sabe onde como morou e eu analisei eu. Então. E aonde que ele foi, será? Não sei, sumiu pra lá, filho. Véi. Estranho, hein, mano? Estranho pra caralho, irmão. Vamos fazer o seguinte... Cê vai ter que sair fora dali, ô. Cê vai ter que sair fora dali, urgente. Eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar. É impossível. Cê é que cê arrumou uma casa, irmão. Você escutou o balde de tiro, velho? Eu escutei? Você é louco, Fabinho. Na hora, nem gelei muito mais. Achei estranho, entendeu? Eu tinha gente estranha, né? Certeza. 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 Ah, ele é pequeno, velho. Ele é pequeno. É vendo duas pessoas estranhas paradas ali. Então. E agora, Fabinho? Fala comigo. O que nós fazemos? Mano. Cadê? Eu tenho alguém ali na academia. Será que não é ele? Mas como que é ele, Fabinho? Você estava pro outro lado? É, mano. Mas nós demorou um tempão lá, irmão. Olha lá. Não tem gente ali na academia, Nino? Tem. Pronto. Olha lá. Estava indo pra nós ainda, ó. Será que é o primo dele, mano? Será que é o seu primo, Nino? Ah, não é não, mano. É diferente. Nem ficou indo muito os caras ali. O povo aqui nessa quebrada é meio doido. Nossa, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar... O certo é nós ir até no final da rua, lá, ó. E ver se ele tá lá. Porque ele não foi pra lá. Ele não foi pra lá, né? É, vamos pra lá, então. Vamos.